A CIDADE NO BRASIL Oi pessoal somos o M3 game vamos fazer isso na parte do M3 espero que gostem vamos começar então fazer um pouco mais de idade e eu não tenho nada e isso é muito legal o nosso canal tenho a vossa sugestão estamos a pensar também em meter o Eurotrunk e partilhem a nossa página no facebook porque lá tem as novidades e os nossos vídeos queremos chegar aos 100 gostos acho que estamos nos 64 acho que estamos nos 64 acho que estamos nos 64 por isso partilhem a nossa página outra coisa estamos nos 30 subscritos obrigado por isso era só isso que queria dizer no anterior vídeo do homicídio eu bati mas neste aqui vou ter mais cuidado vamos dizer também está a chover tem que ter mais cuidado no final digam se gostaram do nosso Vigileste se não gostaram Digam o que foi mal para nós na segunda parte do after match, tentamos resolver os nossos erros. Eu disse no primeiro vídeo de after match, que trazia a sonda aparte na quinta-feira, acho que ou sexta-feira, se quer vamos trazer no sábado. Porque estou a fazer a segunda parte deste e tenho mais outros que vou fazer, por isso faço no sábado after match. Também no terceiro vídeo, também sim, que eu não sei o que queria para eu fazer. Como tinha dito no primeiro vídeo, vou trazer o mapa do porto e também no quarto vídeo vou trazer o mapa do porto. Não sei qual é que vou trazer, se vou continuar com o mapa do porto ou vou trazer outros. Por isso comentem e digam as vossas opiniões. Vamos lá. 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 Amém. 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 Outra coisa que também queria dizer Estamos a começar também a meter no nosso canal GTA Acupado Apesar de ser um bocado antigo Mas temos que meter esse show Não sei que dia que vamos começar o GTA mas vamos meter esse show também no nosso canal Acompanhe na nossa página as novidades E vão saber em que dia que vai começar o GTA 4 Quando eles passam eu esse show Na nossa página as novidades Uma distração A gente já está envolvendo A gente fica com ovisionamento A gente está envolvendo Vamos lá. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 E pronto pessoal. Vamos a casa chegar ao fim. Foi bom. Foi a segunda parte desse vídeo. De homens e... A viagem... Foi longa. E quando já chegamos... Chegamos pronto. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. De ter gosto. Comentem. Visitar a nossa página no Facebook. Por ter lá as novidades. E quando já era só isso que queria dizer. Obrigado. Fiquem bem. Tchau.